Vamos falar de coisa boa agora, o Divino está em uma das parceiras da campanha Natal pra Todos. O Divino está em um ponto de coleta, em um dos pontos de arrecadação de alimentos e vai trazer informação pra gente. Oi Divino, conta aí! Isso mesmo, Loares, a Unimed parceiraça do Natal pra Todos e eu tô aqui em um dos pontos de coleta, tô na Unimed da T7 no Setor Bueno. E hoje é o dia D. Douglas Felipe, vem comigo que eu vou explicar pro pessoal como é que funciona hoje. Ó, você aí de casa, traz um alimento, um quilo de alimento não perecível e deposita aqui, na caixa. E aí você troca esse quilo de alimento por uma muda. Vou até perguntar ao pessoal aqui, tem muda de quem aqui? Muda de P... P branco, baru e paineira. Ó, então Árvores do Cerrado, você vem, deixa seu quilo de alimento ali não perecível, escolhe a mudinha e leva pra casa. E além disso, ó, aqui atrás tem um trailer, tem a unidade móvel da Unimed pra você aferir pressão, fazer teste de glicemia, tudo de graça. Você faz uma boa ação e ainda cuida da saúde, ainda leva uma muda pra casa pra plantar. Vou chamar o Alano Ribeiro, que é conselheiro de administração da Unimed. Vamos ficar aqui, Alano? O pessoal vê aqui atrás, ó, tá todo mundo posicionado aqui, pronto pra receber. Até que horas que o pessoal vai estar aqui hoje recebendo a doação e entregando a muda de planta? Boa tarde. Boa tarde, eu faço esse convite. Até às 17 horas estaremos aqui pra você que quer ser solidário neste momento de Natal. Como você já explicou, a sua muda tá aqui te esperando de árvore típica do Cerrado. Pra Unimed é sempre um prazer ser parceira desse grande projeto de solidariedade que é planeado pela Record. Por isso, são anos já de parceria. Qualquer outro dia que a pessoa quiser vir fazer a doação, pode vir. Em qualquer unidade da Unimed, na verdade, as portas estão abertas. Exato. A troca das mudas é só aqui no CDU da T7. Mas nós temos seis unidades prontas pra receber a sua doação agora, nesse final de ano. No setor aeroporto, setor sul, aqui no setor bueno, na T63, Jardim América. Ou seja, são muitos pontos de coleta, além dos shoppings Flamboyant e no Burjim Shopping. Às vezes a pessoa pensa assim, Alano, ah, eu não tenho muito dinheiro, só poderia doar um quilo de feijão. Já faz a diferença. Se cada um doar um pouquinho, a gente consegue uma grande quantidade, consegue ajudar muitas famílias carentes. Com certeza. É por isso que já teve 140 toneladas arrecadadas de alimentos. E esse ano, mais de 10 toneladas vão ser arrecadadas com certeza. E faz a diferença pra essas famílias em vulnerabilidade social. É isso mesmo. Em 10 anos de campanha, mais de 140 toneladas de alimentos arrecadados. Muitas famílias carentes com sorrisão no Natal. São pessoas que às vezes não tem o básico pra colocar na mesa. E graças a essa campanha que tem a Unimed como parceira, elas conseguem ter um Natal mais feliz. Vou deixar então pro senhor fazer o convite pra quem não doou ainda, fazer a doação até o dia 12, não é isso? Exatamente. Te espero hoje aqui no CDU da T7, na porta da Unimed, até as 17 horas. Mas até o dia 12 de dezembro, em qualquer uma das nossas seis unidades da Unimed, você pode fazer sua doação. Doutor Alano Ribeiro, obrigado pela entrevista. E tá feito o convite, Aloares. Unidade da T7 no setor Bueno da Unimed. Vem aqui, traz seu alimento e leva sua mudinha pra casa. É, e tem aí na tela e está aparecendo outras unidades da Unimed. Além da T7, onde o Divino está, tem a loja da Unimed no Shopping Flamboiã, a loja da Unimed no Buriti Shopping, o centro de diagnóstico também que fica na T7, o espaço Sinta-se Bem no setor Aeroporto, centro clínico, setor sul, e o Salpediátrico no Jardim América também, onde você pode deixar a sua ajuda, a sua doação. Divino? E também, né, além da Unimed, nós temos aí vários outros pontos em que você pode deixar a sua doação. Tem aí, ó, atenção, o Endel Joias chegando aí também, nossa parceira, né, na rua Benjamin Constant, 755, região de Campinas. Você também pode ir lá deixar a sua doação. Buriti Shopping, ali no Piso Ter, na Avenida Rio Verde, na Avenida São Tomás, na Divina de Goiânia com a Aparecida, onde você pode deixar a sua doação. A Soma Fértil, na Avenida Castelo Branco, 4533, no setor rodoviário em Goiânia. Pode levar arroz, feijão, tem aí as lojas Shopping dos Cosméticos de Goiânia e Aparecida de Goiânia também, onde você pode participar dessa campanha. As lojas Super Barão, Goiânia Aparecida, Trindade, Goianira, Iumas e Jaraguá, para você participar também. E tem o Mesa Brasil do Sesc, né, que tem ali todas as unidades do Sesc. Você pode deixar a sua doação em Goiânia e também a Aparecida de Goiânia. Tem a sede da Record TV aqui na T9, com a T30 no setor bueno. É só chegar e deixar a sua doação, que esses alimentos serão entregues para famílias carentes nesse Natal.